No Insight de hoje vamos falar sobre IPTU em condomínios novos. O IPTU, Imposto Predial Territorial e Urbano, ele é cobrado durante a fase de obras diretamente da incorporadora. A incorporadora faz esse pagamento num boleto único, como um terreno, como uma obra, e não como um prédio pronto. Nesse momento você já pode fazer o desdobro, o pedido de desdobramento do IPTU, de terreno em unidades, seja apartamentos ou casas. Isso demora, esse processo demora cerca de um ano, um ano e meio pela Prefeitura. Enquanto isso você continua pagando IPTU, no entanto você paga como terreno e obra, e isso vai no seu condomínio. Dê uma olhada no seu boleto. Lá vai estar discriminado IPTU, o valor proporcional à sua fração do apartamento. E isso permanece até que saia o resultado final do desdobro do IPTU. Aí a Prefeitura vai cobrar retroativo de você. Isso mesmo, retroativo. Você vai ser cobrado novamente desde o iabitse até o tempo atual. Nisso, normalmente ela faz uma compensação. Nessa compensação, sempre sobra alguma coisa a ser restituído. Então, preste atenção. Converse com a sua administradora, converse com o seu síndico, e verifique se não é o caso de dar entrada num processo administrativo para a restituição desse valor. Assim que você conseguir fazer isso, a Prefeitura, deferindo, ela devolve esse IPTU, normalmente na conta do condomínio. E aí, deliberarão como fazer a destinação disso daí. Atenção! Pode ser que você tenha um dinheiro a recuperar. Fica a dica. Fica a dica.